E a pobre tem muita diferença, a pobre é mais abrigada e a rica que o Brasil A mulher é rica na loja, assim que ela chega lá, pega tudo quanto quer, nem pergunta quanto dá Passa logo o seu cartão e deixa o banco desbobrar A mulher é pobre na loja, quando ela vai entrando Vendedor se aproxima, diz o que tá desejando E ela diz, não quero nada, desculpa, eu tô só eu Não quer saber que ele mais vai gastar o badeiro Dois brasileiros passageiros, tem o dinheiro do Guaraná Quem não fizer um CD, se nós merecer um trocado, qualquer moleque é agrado e quem puder ajudar Não é de obrigação, cantando que eu ganho o pão e deixo Deus abençoar Menino, muito obrigado por tudo que tem mandado, Jesus vai abençoar Ele me deu dois reais, depois ainda me deu mais, peça mais que ela vai dar A mulher é intero, o anjo da fé, tem Deus pra abençoar O escadar e cidadão, Jesus de Abrahão, vê tudo que eu desejoar O escadar e cidadão, Jesus de Abrahão, vê tudo que eu desejoar O escadar e cidadão, essa é nossa profissão, cantando que eu ganho o pão e vejo Deus abençoar O escadar e cidadão, enterou meu café, que as coisas melhoram O escadar e cidadão, e a mulher tá digitando, mas chegou atrapalhando, pode dar o seu bar O escadar e minha cor, o plantão colaborou por mais dois do lado de cá O escadar e cidadão, muito obrigado, e a jovem tá desse lado, tem dinheiro e não quer dar O escadar e cidadão, ela diz que não tem, e essa doutora de bem, será que vai interar O escadar e cidadão, qualquer moeda me serve, lá em casa tá de treva, até nem citar no O escadar e cidadão, nós temos dois diferentes, é a cultura do rebento, se vocês querem estar O escadar e cidadão, é cinco reais somente, é a cultura da gente, eu sei que tu vai gostar O escadar e cidadão, o escadar e cidadão, eu sei que ele é bozinho, pra menina chatecar O escadar e cidadão, esse aí é de nós dois, o dinheiro do arroz, acabou de encerrar O escadar e cidadão, aí grandão, tua mulher no colchão, é que eu vou entender O escadar e cidadão, o negro tá desse lado, ele me deu um trocado, pra ver nos povos cantar O escadar e cidadão, o escadar e cidadão, o escadar e cidadão, o escadar e cidadão Dizem sim, é que é e o valeu e o cuidado tá Eu vou ensuar o vinho, e aqui tem mais mimí, mais mimí e quem põe, me luta Eu vou voltar lá pra frente que eu vou remeter o tempo naquele que me ajuda Dessa, cortou o cabelo, inventou, fez o modelo, tem dinheiro e não quer nada Obrigada aí, moça bela, eu apenas brinquei com ela e eu vou vendo o marinho E a sujeca que não dá nada, eu arruco e jogo o mozadas pro marinho Brincadeira, eu sou com outro papo em um barrão, correndo lá de cá O filho é o CD, obrigado pra você, que Deus traz esse bar Dizem que não quer não, deu um encaixinho então me responde mais saudável Você sempre tem dinheiro, bota filho no pandeiro que eu venho no meu carro Brincadeira e mulher, já tem um cor na pedra, já me dito pra lá Hoje eu tanto tenho que rir, a música feliz com o pisco no nariz, só faltou ela rir Hoje eu tenho que rir, a música feliz com o pisco no nariz